O vídeo mostra o momento em que a polícia encontra o corpo do empresário enterrado em uma cova rasa numa chácara em Hidrolândia. Wellington Ordones de Almeida, de 46 anos, foi assassinado por Rafael Pereira da Silva, que devia 15 mil reais a ele. Os dois eram amigos. Rafael contou para a polícia que no dia do crime atraiu Wellington com a promessa de ajudá-lo a vender um carro. Só que antes convidou o amigo para ir até uma chácara em Hidrolândia, onde o sogro de Rafael trabalhava como caseiro, e mostraram uma represa ao empresário. Isso tudo já fazia parte dos planos para matar o Wellington. No caminho para a represa, Rafael pegou a espingarda que comprou um mês antes e que estava escondida na mata, e atirou duas vezes na cabeça de Wellington. A arma foi comprada há cerca de 30 dias. Ela era uma espingardinha conhecida como espingardinha de chumbinho. E foi adaptada para receber um calibro .22. Na delegacia, Rafael não quis falar sobre o caso. O crime aconteceu na manhã de terça-feira da semana passada. A família do empresário registrou o desaparecimento de Wellington na DEIC e dois dias depois, Rafael foi preso. As suspeitas contra ele surgiram depois que o assassino foi visto dirigindo o carro da vítima no bairro onde mora. Ele pretendia vender o carro. Depois de confessar o crime, ele mostrou à polícia onde estava o corpo. Os policiais apreenderam a espingarda e a pausadas no crime e recuperaram o carro, documentos, celular e parte de 4 mil reais roubados de Wellington pelo assassino. A chácara era cuidada por um sogro do atirador. Então, o sogro empreendeu viagem ao estado de Tocantins. Ele se aproveitou que a fazenda estava vazia, sem pessoas cuidando. Se ofereceu para cuidar da fazenda e daí, então, ele começou a tramar todo o crime. Ele pode pegar uma pena de até 30 anos de cadeia, que é a maior pena prevista no Código Penal para um crime. É o crime de latrocínio.